Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! A Universidade Falada. Conhecimento à velocidade de um clique. A Universidade Falada apresenta o audiolivro O que é Marxismo? Paulo é filósofo e escritor, doutor e mestre em filosofia pela Universidade de São Paulo. Doutor e mestre em filosofia e história da educação pela PUC São Paulo. Paulo é também livre docente e titular pela Unesp. Paulo é o diretor do Centro de Estudos em Filosofia Americana. Introdução Os filósofos até hoje têm somente interpretado o mundo. A questão é, contudo, mudá-lo. Esta frase de Marx é perfeita. Nada expressou mais do que ela o espírito de sua filosofia em seus pontos principais. Marx aludia para a ideia de interpretação presente na atividade filosófica. O que os filósofos executam é, sem dúvida, o trabalho de interpretação, às vezes, ficção. Marx em nenhum momento disse que ele e Engels iriam fornecer, contra a interpretação, um retrato da realidade que não seria interpretação, que seria o próprio texto da realidade. Nem ele nem ninguém poderiam assim agir. Ele sabia bem disso. O que ele ofereceu como novidade foi a atenção para com a atividade prática de transformação, ainda como atividade do filósofo. Um novo tipo de filósofo, é certo, mas ainda assim, filósofo. Marx estava longe de ser o filósofo que pediu que parássemos de seguir interpretações para seguir retratos que seriam não-interpretações. Como bom hegeliano, ele tinha clareza de que a filosofia é a coruja de Minerva que levanta voo somente ao poente. A filosofia chega tarde. Ela racionaliza e, então, explica o ocorrido. Conta para nós um discurso que nos permite tomar um mundo inteligível. Todavia, Marx não ficou só com a coruja. Animal por animal, ele também gostava de toupeiras. Sua metáfora predileta era a da toupeira como revolução. A toupeira é aquele bicho que enxerga pouco e vai escavando, transformando o subsolo. E eis que aponta a cabeça em um lugar que ninguém esperava. Era assim que Marx viu as revoluções do seu tempo. Também foi assim que elas ocorreram após sua morte. Tanto as que foram feitas sob seu nome, quanto as que foram feitas para nunca mais se ouvir falar nele. Parte 1 A filosofia da história Karl Marx Karl Marx 1818-1883 Foi um pensador que se dedicou às áreas de economia, análise política e filosofia. Foi militante e agitador revolucionário, tendo estado nas principais organizações do movimento de reivindicação dos trabalhadores europeus do século XIX. Formou-se em direito e exerceu a profissão de jornalista, que nem sempre lhe deu um rendimento suficiente, fazendo-o recorrer financeiramente várias vezes ao seu amigo e parceiro intelectual Friedrich Engels Marx 1820-1895 Ambos pensadores escreveram muitos textos juntos e, efetivamente, pela sólida e erudita formação intelectual que possuíam, não poderiam ter sido outra coisa que não os brilhantes e autênticos filósofos que hoje se mantém no panteão dos autores clássicos em humanidades. Marx dizia não gostar de marxistas, mas tanto em vida quanto após sua morte, os adeptos de suas ideias aumentaram em número, principalmente nos dois primeiros terços do século XX. Muitos vieram a dizer sou marxista e, enquanto tais, de certa forma adotaram a filosofia da história de Marx. O que era a história para Marx? A visão filosófica que Marx desenvolveu a respeito disso dizia que a história dos homens era marcada, ao menos na modernidade, por momentos de grande progresso e momentos de ruptura. A ruptura se dava quando as forças produtivas, o homem no seu trabalho, as máquinas, a terra, a ciência, a tecnologia, etc., deixavam de continuar a se expandir e criar novos elementos na medida em que começavam a não serem mais incentivadas, mas barradas pelas formas das relações de produção, a organização política da sociedade, as leis, a legislação responsável por dizer como organizar o trabalho, parte da cultura, o idioma, as religiões, a educação, etc. Tratava-se, então, de um conflito, às vezes chamado de contradição, que se dava entre a estrutura da sociedade, as forças produtivas, e a superestrutura social, nas relações de produção, e que poderia catalisar uma transformação social mais ou menos rápida, em geral entendida como uma época de revolução social. Vem de Marx, portanto, a ideia da história se movimentando por contradição entre forças produtivas e relações de produção. Ou seja, para ele, quando a cultura e a forma de organização jurídica que rege uma sociedade, em especial as sociedades modernas, passam a se tornar empecilho para o contínuo desenvolvimento do trabalho humano, em especial de novas tecnologias que podem melhorar a vida humana, não é difícil ver alguns homens tentando quebrar tal superestrutura jurídica em favor do contínuo desenvolvimento das novas ideias, novas práticas e inventos gerados no trabalho, na indústria, na ciência aplicada ao trabalho, ou seja, na estrutura da vida moderna. Ao mesmo tempo, não é difícil ver outros homens tentando manter o status covigente. se os primeiros conseguem vencer os segundos, abre-se uma era de revolução social e política bem-sucedida. A história de tal sociedade que passou por esse processo ficará marcada por ter mudado seu modo de vida, ou seja, por ter alterado seu modo de produção de objetos materiais e espirituais. A história de uma sociedade que passou por uma revolução social moderna para Marx era a história típica do que se poderia tomar como sendo um exemplo de sua generalização filosófica, sua filosofia da história. A Revolução Inglesa, a Revolução Francesa e a Independência Americana foram, entre outros, os casos clássicos observados por Marx e que colaboraram para que ele criasse tal concepção do desenvolvimento histórico. Marx e Engels acreditavam que tal filosofia da história nos mostrava muito bem o que já havia acontecido, as rupturas que eles chamaram de revoluções burguesas, isto é, as revoluções que derrubaram os regimes feudais e ou as monarquias que continham resquícios de feudalismo. Marx e Engels apostaram que tal filosofia da história lhes daria uma espécie de mapa do que poderia vir a acontecer no tempo deles ou logo mais adiante. As novas revoluções que seriam levadas a cabo não mais então pelas burguesias, mas sim contra as burguesias, seriam revoluções do proletariado. Essas revoluções se dariam então contra as novas classes dominantes, a burguesia. Além disso, elas desembocariam em uma transformação social que colocaria fim ao modo de produção desenvolvido pela burguesia, o capitalismo. Em quais países havia mais chances de tais revoluções ocorrerem? Marx não acreditava que as revoluções contra o capitalismo e contra a burguesia poderiam ocorrer em sociedades onde, de fato, as forças produtivas não estivessem se desenvolvendo rapidamente a ponto de entrar em contradição efetiva com as relações de produção. Ele estava mais predisposto a dizer que as sociedades modernas, isto é, as sociedades que lhe dizia serem sociedades capitalistas, onde se podia dividir o povo entre burgueses, os donos dos meios de produção e trabalhadores, os que só tinham para vender as suas horas de vida dedicadas ao trabalho, iriam poder entrar em contradição e que as sociedades onde o capitalismo não estivesse ainda bastante desenvolvido, então, tais contradições não iriam se tornar agudas e, consequentemente, não seriam estes os lugares mais propensos a sofrerem uma ruptura histórica, uma revolução social. Para Marx, as revoluções deveriam ocorrer, mais provavelmente, em países já bastante desenvolvidos do ponto de vista industrial. Ele apostava na revolução proletária como um elemento de ruptura histórica com mais probabilidade de ocorrer nos locais de máximo desenvolvimento do capitalismo. Por isso mesmo, Marx era um admirador e observador analítico da América do Norte, em especial dos Estados Unidos. Um admirador porque, nos Estados Unidos, os anseios por liberdade saltavam aos olhos e um observador atento porque tais anseios de liberdade se davam em locais nos quais as forças produtivas se desenvolviam rapidamente, enquanto que as relações de produção, não raro, pareciam ainda querer repetir a Europa. A América do Norte era um lugar no qual o capitalismo andava rápido e Marx esperava uma revolução, um tipo de transformação, semelhante a uma revolução que desbancasse o capitalismo exatamente naquela sociedade, a sociedade norte-americana. Nas linhas e entre linhas da carta que Marx escreveu cumprimentando Abraham Lincoln pela sua eleição como presidente dos Estados Unidos da América em 1864, ele não deixou de insistir na sua crença de que cabia a tal país certa vanguarda na continuidade dos processos de transformação social em favor da liberdade e dignidade humanas. Os que se intitularam marxistas após a morte de Marx, em especial os que se organizaram em torno da Segunda Internacional Socialista a Primeira Internacional Socialista foi organizada em parte pelo próprio Marx, levaram muito ao pé da letra a ideia de polo desenvolvido do capitalismo como sendo o local propício para a revolução proletária que poria fim ao capitalismo. A primeira revolução social vitoriosa contra o capitalismo ocorreu na Rússia, um local que se comparado com a Europa Ocidental e com os Estados Unidos não parecia ter o perfil desenhado por Marx para ser um berço de outras revoluções socialistas. Mas os marxistas que estiveram à frente de tal revolução não acharam bom contestar Marx. Consideraram melhor observar o nível de desenvolvimento do capitalismo russo. E afinal, concluíram que ele havia sido rápido nos últimos anos, nos anos mais próximos à Revolução Socialista de 1917. Foi isso que o líder da Revolução Russa, Lenin, escreveu e foi daí que cresceu a Terceira Internacional que passou a se chamar Comunista, para se diferenciar da Segunda Internacional que foi tomada por Lenin em um sentido pejorativo, reformista, não mais revolucionária. Os marxistas que fizeram a Revolução na Rússia e criaram a Terceira Internacional deram sequência à ideia de construção do que seria a sociedade pós-capitalista, ou seja, uma sociedade sem a propriedade privada dos meios de produção. Eles coletivizaram a propriedade dos meios de produção através da estatização. Criaram o então chamado Estado Socialista. Para alguns, que continuaram socialistas, mas que vieram a discordar de Lenin e mais ainda de seus sucessores, isso ficou conhecido como o socialismo real, ou seja, o que era o socialismo na prática. Para outros, tratava-se do que poderia ser chamado de o comunismo, uma vez que nos países em que o Estado assumia a tarefa, que era vista como a coletivização da propriedade, desenvolvia-se um modo de vida que, enfim, era proclamado pela voz dos governantes como um país que havia abolido as diferenças de classe. Ora, a abolição das diferenças de classes era o elemento central do que Marx havia às vezes, caracterizado como sendo a sociedade comunista, enquanto um futuro da sociedade capitalista e seu desdobramento natural, a sociedade na qual se desenvolveria uma vida que desconheceria a exploração dos homens pelos homens. Há de se lembrar, no entanto, que para Marx o comunismo era uma situação global na qual as divisões entre Estados desapareceriam na medida em que os próprios Estados se dissolveriam. como filósofo, Marx foi muito mais radical, sonhador e brilhante do que qualquer de seus seguidores políticos. Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros trazendo vida a seus livros.